Pegou o carro, marmita, marmita, vambora, 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 corre, corre, Gabriel vai, é você que tá no volante, vai, corre, corre, não, velocidade, vai, 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 Gabriel, vai, Gabriel, é a sua vez de pegar agora, hein? Marmita, marmita, deixa, deixa o Gabriel pegar o bagulho, se der, se der, ah, vai dar, se eu subir lá você vai escorrer um pulo, tô subindo, putz, se eu soubesse eu teria mais preparado, nossa, Gabriel, tem muita gente aqui, é muita raça de gente, Gabriel, Gabriel, eu vou dropar uma medalha pra você, você pega, vai revelar, revelou, vamos lá, aonde que tá você, meu Deus, boa, marmita, boa, 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 cadê o maluco, não tô vendo ele, velho, subindo, filho da mãe usou bagulho, energia insuficiente, Gabriel, dropa medalhão pra mim, dropa medalhão, dropa medalhão, cadê o cara, ai meu Deus, pulei no job pad, o cara tá com o bagulho do destino, Gabriel, cuidado, ele tá sozinho? Não, tem mais um, revelou, Gabriel, cura, 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 aqui, 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 o cara do destino morreu, não, marmita, não, 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 o cara tá aqui dentro, onde? Cura, 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 time, 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 cura, 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 não foge não, Gabriel, Gabriel, não, cura, eu tô, eu tô curando a marmita, eu vou ter que pegar isso aqui, não, 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 para de travar, jogo, para de travar, vamos pegar o bagulho, vamos pegar o bagulho, vamos pegar o bagulho, pega, 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 isso, acabou, ganhamos, pegamos, cai na ilha, Gabriel, cai na ilha, cai na ilha, cai na ilha, nossa senhora, olha o poder, sente, sente o poder, Gabriel, sente o poder, eu vou pegar de volta a minha R agora, agora, agora eu não tenho mais necessidade de apelação, vamos embora, vamos embora, eu vou seguir você, Gabriel, pular no jump pad, vou seguir você, não dá para pegar carro, Gabriel, com você, com esse trequinho, e nem medalhão, nossa, divirta-se, Gabriel, divirta-se, cadê você marmita, vem cá, vem cá, pega o medalhão aqui do, nossa, eu tô com tu, pega o medalhão aqui, pega esse, e pega esse aqui também, pode ficar com os dois, nossa, tu vai muito rápido, Gabriel, cadê, 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 eu tô de estilo gigantesco ali, ali, tem gente ali, tem gente ali, ó, vai lá, Gabriel, arrebenta, E aí, filhão, e aí, e aí, e aí, e aí, como é que tá, como é que vai essa força, hein? Arrebenta, Gabriel, arrebenta, Ó, lembra que tu, pra, pra tu curar, você tem que, nossa senhora, pra tu curar, você tem que, tem um cara me atirando na direita aqui, Gabriel, ele acha que ele, ele, que ele pode, E aí, o cara só parou aqui, mano, Nossa, no reload da arma, O cara tentando, cara, que fofinho, Revelou, Que acabou a partida, Gabriel, sim, Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô fazendo nem nada, Gabriel, eu tô só deixando, só você brincar aí, Vai lá, cara, tenta, eu vou ficar aqui dançando enquanto você tá, tá aí, Gabriel, Ele tá ali, ó, ele tá ali, ó, ele acha que ele consegue, Gabriel, Ai, peraí que ele me amassou, ele me amassou, Cadê, ele morreu já, Falta só um cara, Gabriel, Cadê tu, Gabriel, chega aqui, chega aqui, cadê você, Compara o tamanho, compara o tamanho, Meu Deus, cara, Usa o rajadão, Usa o rajadão pra quebrar tudo, Meu Deus, olha isso, cara, Caraca, Gabriel, já é a quarta vez que tu acha essa ilha, hein, Peço muita sorte, Achou o cara? Não, Ele se escondeu, eu acho, Ele deve tá, ele deve tá, ele deve tá, ele deve tá, porra, Porque ele deve ter desistido já, pô, ele deve tá pensando assim, ah, mano, Vou desinstalar esse jogo, não quero mais jogar, Tá pra ali ó, tá pra ali ó, eu vi um cara jogando escudo do Capitão América ali, Gabriel, Olha ele ali ó, tô vendo, tô vendo, vou deixar pra tu Gabriel, Olha ele ali ó, tô vendo, tô vendo, vou deixar pra tu Gabriel, Ele tava tentando né, Gabriel, Sacanagem com ele, Ai, caraca, E mais uma vez é o deste não e não tem o que fazer, O cara batendo, O cara batendo, Eu que parou eu pra ir, Tchau, tchau!